Hoje é sexta-feira e sexta-feira é dia de desafio no Clash Royale. E dessa vez temos o desafio do Elixir Negro. Basicamente, pra quem não sabe como funciona, vai cair uma gota de Elixir Negro na arena e toda a carta que entrar ali vai dar mais dano e vai ficar enfurecida, porém ela vai morrer com uma facilidade tremenda. E dito isso, a recompensa pra esse desafio vai ser essa linda mosqueteira. Eu sei que é um desafio bem complicado e pra isso eu montei um deck pra facilitar a nossa vida. É um log bait com fornalho que você não precisa de skill nenhum e muito menos evolução pra usar. Você vai só espalmar todas as cartas e é sério, com essa ideia que você vai chegar a 12 vitórias de uma maneira muito fácil. Então, antes de começar o vídeo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e bora pras partidinhas. Seu pai parou de dançar lá em Campinas, que ele dançou muito na festa de sábado, viu? É, ele conheceu a sua mulher. Parabéns, Zé! E um desafio que tá ao puro suco do spam, o carinha me usa caminhoneiro. Aí não, né, meu lindo? É isso, cara, que coração peludo. Tá com muita raiva aí. Não dá pra jogar dessa forma, né? Ei, cara, é um belo pau. Agora que eu fui entendendo, a única partida que eu ouço colocar fornalha no deck, o cara não só tem canhoneiro, mas também tem tem remoto. Beleza, jogo, tá certo você. Não tá tão ruim assim, não se preocupe. Vai piorar. Sempre ele, o rei, o King Larry, mano. E é impressionante o quanto a Supercell perde... Eita! Que cara é ignorante, sua mãe não te deu educação não, meu querido. Deixa os outros falar, depois você ataca. Enfim, é impressionante o quanto a Supercell tá perdendo dinheiro. Eu te garanto, eu juro, eu prometo que se um dia vier uma skin pro esqueleto com uma coroa e uma capa, eu compro. Pode ser 10 real, mas eu vou comprar, velho. O Larry merece uma coroa. Spooky, scary skeletons send shivers down your spine. Shrieking skulls will shock your soul, seal your doom tonight. Spooky, scary skeletons speak with such a screech. You'll shake and shudder in surprise when you hear these zombies shriek. We're so sorry skeletons, you're so misunderstood. Eu deveria ficar irritado pelo cara ter canhoneiro e eu tá usando fornalha. Sim, mas a fornalha não fez diferença nenhuma, mesmo sendo um dos pontos principais desse deck. Até porque, pô, sem sacanagem, aqui vai tá cheio de recruta real. Eu não tô zoando todo mundo, ou tá usando recruta real ou tá usando mercavaleria. Então, se você for usar o canhoneiro, sinto muito, você tá muito ferrado. Aí, ó, Supercell tentou me sabotar logo eu. Pô, até eu mais preparo que o Batman, né? Lembrando que eu tenho código de apoio na loja do Clash, então se você comprar o passe ou qualquer oferta, não esquece do código RIC. É de graça e me ajuda demais. E também vale pra qualquer jogo Supercell. Vamos reforço da mioca! Hoje na casa do seu Zé vai rolar uma puta... Ainda bem que ele colocou no elixir negro só a flechinha resolve. Isso é uma felicidade que não tem tamanho. O cara quer jogar de pedreiro contra mim. Logo eu que fiz o reboco da minha casa inteira. Ah, meu nobre, não é assim não! Gastou 10 de elixir e ainda me deu uma salva. Ai, que delícia, cara! Meu Deus, o cara é muito gente boa. Como é que é, rapaz? Essa aqui eu vou deixar passar, mas eu achei ignorância da sua parte. O engraçado é que eu vi muita gente passando raiva nesse desafio, inclusive eu, pelo menos até achar essa ideia. Que isso aqui, meu querido, é insuportável. Eu não sou um cara mau, mas em certas situações, eu preciso me perguntar... O que um cara mau faria? Ai, eu tô ficando um pouquinho na dúvida se esse cara é muito burro ou ele é muito azarado, porque tem que jogar o negócio no elixir negro. Não sabe quando o água vai morrer, né? Pô, meu querido, aí não dá. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. É, talvez minha fornalha não quis soltar a escrita e meu carrinho de canhão não quis bater. Então o menininho chegou na torre. Mas aí não é problema, porque agora a gente tem um contra-ataque. Então, eu disse que a gente ia ter um contra-ataque. Não que seria um bom contra-ataque. Aí tava nas entrelinhas, não quis falar, porque, né, saímos na desvantagem. É o menino de papai, é? Claramente esse cara tá de goblins gigante. Até só você olhar a maneira que ele joga, não tem controle de elixir nenhum. É só com tudo na arena e seja o que Deus quiser. E agora sim, ele não tem elixir pro bôler e meu contra-ataque tá formado. Nesse desafio eu acho bem ruim você usar qualquer tanque sólido, porque ele vai entrar nesse elite negro aqui e vai morrer com 3 hits. E ao invés de fazer qualquer coisa, ficar pensando pra quê, cara? É só espamar. Mas quem pensou que ela tava depressiva em casar? Só porque o namorado terminou com ela. Que ela só pensava em chorar, porque errado você tá. E a partir desse momento a cena é toda dela. Foi pra noite, perdeu a linha, banqueira de carteirinha. E tudo que ela faz, as invejosas imitam. Tá solteira, mas não sozinha, não vai ser mais boazinha. Dentro do seu coração não entra mais visita. E como eu disse, desafios com fúria não tem segredo. O negócio é você espamar que tudo vai dar certo e abusar desse elixir negro. Tipo assim, não coloca nada nele que a carta vai morrer. A não ser que tiver um campo inimigo. Porque, por exemplo, se um goblin com um dado entrar ali no meio da fúria, o bicho vira uma metralhadora. Caiu a torre. E se você for usar esse dega aqui, foca em cartas pequenas ou cartas de spam e também defesas com dano em área. Porque senão, meu filho, você vai tomar um prego lascado. E aí, cara, é um belo pau. Tá vendo? É disso que eu gosto. Quando o cara gasta aquele tronquinho seco e sobe pro meu rei esqueleto brilhar, filho. Aí vai fazer o quê? Como que deve ter me debaixo de esqueleto sem o tronco? E tem terremoto também. Gastou os dois? É uma péssima ideia, amigão. Obviamente, era porcos terremotos. Se eu jogasse ali o rei esqueleto, ele ia defender não só o canhão, ia atacar uma encomenda real e acabou meu combo. Só que agora ele não defende nem os mosseguinhos. Então é aquele negócio, né? Tá num desespero tão grande. A sorte dele é que ele tem um triple spell ali que é bem forte contra o meu deck. Só que é aquele negócio, né? Não tem como segurar pra sempre. E assim ficou pronto. Esse desafio não é tão ruim como muitos vão dizer por aí. Na verdade, dá pra você ganhar até com certa facilidade. Exclusivamente depende muito do seu deck e nem tanto da sua habilidade. Até porque esse deck aqui que eu tô usando, realmente você não precisa pensar muito. É só manter a fornalha em campo, separar as coisas. Seu inimigo gastou o tronco com um zap, você avança com o baio de esqueleto. Bem simples. E também tem a versão dele em dupla que eu nem ouso jogar, nem tentei. Provavelmente não vou tentar. Tudo bem que dá umas fichas lá. Só que, pô, pelo amor de Deus, né, cara? Jogar em dupla esse jogo aqui é péssimo. Você vai perder com certeza. Você sabe como defender 10 de lixo com apenas dois? Não? Então se liga aí nessa partidinha porque eu fiz esse meu nobre e me deu uma vantagem tremenda. Alô, Rio de Janeiro. Aqui é Vasco, hein? Aqui é Vascão, hein? Tá saindo da jaula o mostro. Menino, isso aparece, cú. Oi, batalha! Batalha! Batalha aí! Alô, Polícia Federal. Pô, não pode. Isso não pode. Alô, Polícia Federal. Biii! Queima ou não queima? Queima ou não queima? Cara, pera aí que isso aqui tá muito errado. Primeiro ele mata a minha rainha na muqueta, filho. Isso aí já é passivo de cadeia. E depois tá com um balão que é uma bomba, não vou nem falar por que isso aí é errado. Bolinha de golfe. Bomba! Eu vou deixar você ir embora, mas a minha marca no seu pescoço. E assim que se ganha uma vantagem. Você gasta dois de elixir e defende dez. Agora o seu namorado vai saber que você tem outro. Isso que dá no aprender matemática básica. Se você gasta dez de elixir, você não vai ter os três pra defender com a flecha, entendeu? Repertório novo. Tô te falando, não é algo muito assim difícil de compreender. Basicamente é a inflação. Porque eu levei uma toa do cara, ele levou metade da minha e eu praticamente levei a segunda. Essa inflação ultimamente tá bem pesada. E esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal. E ativar o sininho de notificações pra não perder nenhum conteúdo novo que eu postar. E se puder comentar qualquer coisinha aqui pra me ajudar no engajamento, eu vou ficar muito feliz. Mas é isso. Um forte abraço. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí